Oito mandados de prisão temporária, nove de busca e apreensão e uma condução coercitiva foram cumpridos na manhã de hoje. A operação Chequinho, deflagrada pela Polícia Federal, é a segunda fase da operação Vale Voto, que prendeu no mês passado a secretária de Desenvolvimento Humano e Social do município, Ana Alicia Ribeiro Lopes, e a coordenadora do programa Cheque Cidadão, Gisele Coque Soares. Documentos e material de campanha na época também foram apreendidos. A Polícia Federal investiga a participação de vereadores num esquema de compra de votos que utilizava o cheque cidadão, benefício concedido pela Prefeitura para famílias em vulnerabilidade social. Essa divisão em etapas foi para facilitar realmente a investigação. Essa é a segunda etapa e realmente haverão outras etapas até chegar a apuração de todos os participantes dessa fraude que ocorreu em relação ao cheque cidadão. Dezoito mil pessoas foram cadastradas no programa Cheque Cidadão sem avaliação das assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, segundo a Polícia Federal. Durante as investigações, a polícia descobriu ainda que até quem já morreu foi cadastrado para receber o benefício. Exatamente, haver uma pessoa morta e outras pessoas que não tinham a menor condição de receber o cheque cidadão, não tinham condições pela condição econômica de receber, foram várias irregularidades apontadas. Os vereadores reeleitos Miguelito e Ozeias foram presos durante a operação e junto com eles, outras seis pessoas que, segundo as investigações, seriam os chamados cabos eleitorais dos bairros de atuação dos vereadores que teriam participado diretamente do esquema. De acordo com a Polícia Federal, durante as reuniões políticas, eles recebiam cópias dos documentos para cadastro dos beneficiários no programa Cheque Cidadão. Em alguns casos, os vereadores entregavam pessoalmente o cartão para os eleitores. Após prestar depoimentos, dois vereadores serão encaminhados ao presídio masculino Carlos Tinoco da Fonseca, por onde ficarão por cinco dias. A delegada responsável pelas investigações confirmou que a operação continua e falou sobre a importância do trabalho da Polícia Federal. A gente tem uma lista grande de vereadores, são 39 que estão sendo investigados. Temos vários inquéritos policiais instaurados para investigar, uma operação grande e outros inquéritos policiais instaurados exatamente para investigar a participação de cada um desses vereadores ou candidatos que tiveram acesso a essa fraude. São duas etapas, tem a parte criminal e tem a parte eleitoral. A investigação eleitoral pode levar à cassação do mandato se, por um acaso, eles tomarem posse. Se a senhora pudesse deixar um recado para o eleitor campista que votou, que está esperando o resultado dessa operação. O recado que eu dou ao eleitor é a todo cidadão. Não ofereça seu voto, não compre voto, porque depois, lá para frente, você vai descobrir que você vai se arrepender porque o resultado é para a sociedade, volta para a sociedade e você não tem o benefício social que precisa.